Agora é a letra mais fácil de todas, é o ômico, é o, até na escrita é a mesma coisa, pronuncia a mesma coisa, é o ou o, não é igualzinho no português Agora um exemplo, Guilherme, o que você poderia dar de exemplo aí para nós? Orex, apetite, isso bem legal de usar, caliorex, bom apetite Onoma, onoma, nome, onomaso, eu também chamo-me, tem um pronome Omada, omada, grupo, oniro, sonho, daí que vem onírico Olos, olos é inteiro né